Olá amigos, no Rio Grande Rural desta semana, você vai ver em São Miguel das Missões, um produtor se tornou guardião de relíquias que contam a história dos colonizadores da região missioneira. Usina solar fotovoltaica traz benefícios para a cooperativa de Teotônia. No quadro Janela Rural, você vai conhecer um novo consórcio entre graminhas e leguminosas voltadas para sistemas da integração lavoura-pecuária, a adaptação da lavanda e o cultivo pelas famílias de Morro Reuter. E na receita da semana, vamos aprender a fazer a bolacha caracóis com lavanda. Para assistir o Rio Grande Rural na íntegra, acesse tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV. A Emater entra na sua casa pela TV. A Emater entra na sua casa pela TV.